O ProUni também vai aceitar agora estudantes da rede privada que não eram bolsistas, a medida provisória assinada pelo governo traz isso pra gente e nesse vídeo eu vou estar explicando pra você o que vai acontecer e como vai funcionar Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo Então vamos lá, como vocês já devem saber, vocês viram aí pelo título do vídeo, vocês também devem ter visto nas redes sociais ontem Vindo nas notícias e tudo mais, o ProUni vai passar por algumas mudanças e são algumas mudanças que vão alterar muita coisa dentro do ProUni Primeiramente vamos contextualizar como que era antes essa questão de quem poderia participar do ProUni Quem podia participar do ProUni inicialmente? Só poderia participar do ProUni, aqueles estudantes que fizeram todo o ensino médio Na rede pública de ensino ou na rede privada na condição de bolsista integral Além disso, esses estudantes também deveriam se enquadrar no critério de renda Tendo uma renda per capita inferior a 3 salários mínimos E pra participar das bolsas integrais, deveriam ter uma renda per capita inferior a um salário mínimo e meio per capita Além disso, estudantes com deficiência e também professores da rede pública de ensino Que fossem concorrer para licenciatura também poderiam concorrer ao ProUni De acordo com essa nova medida provisória do Ministério da Educação em relação ao ProUni O que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, independente se a pessoa fez o ensino médio na rede privada com bolsa ou não Essa pessoa pode estar concorrendo ao ProUni Então vamos supor, uma pessoa fez o ensino médio na rede privada de ensino E essa pessoa, ela fez com bolsa de 50% Não é bolsa integral, ela pode concorrer ao ProUni Agora uma outra pessoa, ela fez o ensino médio na rede privada e pagava 100% na mensalidade Essa pessoa também pode concorrer ao ProUni Só que pessoal, aí tem a grande questão Elas podem concorrer ao ProUni desde que elas se enquadrem no perfil de renda Então o perfil de renda, ele foi mantido Você continua tendo que ter uma renda per capita inferior a 3 salários mínimos E para participar da bolsa integral, você tem que ter uma renda per capita inferior a um salário mínimo e meio Então esse critério da renda, ele foi mantido Só foi alterado essa questão de não precisar mais ter bolsa integral na rede privada Então basicamente essa foi a mudança principal Daí a gente vai ter a questão obviamente de preferência, no caso de prioridade O pessoal que é deficiente, o pessoal que tem cotas e o pessoal de licenciatura Essas pessoas elas tem prioridade Quem é da rede pública tem prioridade Quem era da rede privada com bolsa integral tem prioridade depois desse pessoal E por último, quem pagava na rede privada, no caso quem não era bolsa integral na rede privada Essas pessoas elas ficam em última na ordem de prioridade Então basicamente essa pessoal é a mudança principal que a gente teve aí no ProUni A respeito da prioridade, ela segue uma sequência de classificação definida através dessa medida provisória Como a gente pode ver aí, a gente tem a sequência de classificação referente à origem escolar do estudante Conforme o disposto no inciso 1 do caput Observará a seguinte ordem Então aqui a gente tem a ordem No caso, pessoa com deficiência, certo? Que são os cotistas Professor da rede pública, no caso são os professores para cursos de licenciatura, certo? Então se um professor da rede pública vai concorrer a um curso de licenciatura Ele tem prioridade nessa concorrência Estudante que tenha cursado o ensino médio completo na escola da rede pública Então basicamente esta é a segunda prioridade depois das pessoas cotistas Estudante que tenha cursado o ensino médio parcial na escola da rede pública E parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição Ou seja, uma pessoa que estudou o ensino médio na rede pública E na rede privada com bolsa integral Essa é no caso a terceira prioridade Excluindo os professores que são somente para cursos de licenciatura Estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública E parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição Ou sem condição de bolsa, tá? Então essa aqui é a quarta prioridade, aquele que fez parte na rede pública E parte na rede privada com bolsa ou sem bolsa Quinto, estudante que tenha cursado o ensino médio completo em instituição privada Na condição de bolsista integral da respectiva instituição Então esse aqui é a quinta prioridade E por fim, aquele que estudou na escola privada na condição de bolsista parcial Ou sem condição de bolsa Então basicamente a prioridade quando a gente fala É basicamente esta ordem de classificação Basicamente essa ordem de classificação referente à concorrência do ProUni Outra coisa que é importante se alientar Segundo a notícia no site do Senado Os efeitos da medida, no entanto, ocorrerão a partir de 1º de julho de 2022 Ou seja, isso aqui vai ser válido apenas para a 2ª edição do ProUni de 2022 E não para a 1ª edição Então seria basicamente isso E antes de eu falar a minha opinião O que eu acho, o que eu acho que vai acontecer Eu vou estar falando também as outras mudanças Para a gente aproveitar esse vídeo Em relação às demais mudanças A gente também vai ter alteração nas cotas O que vai alterar nas cotas? Antigamente a gente tinha que as cotas de PCD e de negros eram juntas Agora a gente vai ter as cotas separadas De acordo com cada porcentagem da União Federativa Então vamos supor A porcentagem de pessoas negras de um determinado estado Vai seguir essa porcentagem mínima Para as cotas naquele determinado curso Naquela determinada instituição Naquela vaga do ProUni Então seria basicamente isso As cotas vão ser distribuídas com cada União Federativa Separadas em cotas para ações afirmativas E cotas para pessoas com deficiência Então basicamente a gente vai ter essa separação Anteriormente eram juntas Agora a gente vai ter essa separação E vai seguir a questão da porcentagem em cada União Federativa Ou seja, em cada estado A comprovação de renda também vai passar por algumas alterações Para aquelas pessoas que são inscritas em programas sociais Como por exemplo Bolsa Família Cade Único, essas coisas Essas pessoas não vão precisar comprovar a renda Se ela tiver o cadastro lá certinho Ela não vai precisar comprovar a renda Porque esse cadastro já vai estar fazendo essa comprovação de renda para ela Então se você é cadastrado em algum programa do governo Algum programa de assistencialismo Você não vai mais precisar comprovar a renda Você vai estar dispensado dessa comprovação de renda Segundo o que essa medida provisória traz para a gente Então segundo essa medida provisória Você vai estar isento No caso você vai estar dispensado da comprovação de renda E além disso, a outra mudança significativa também É que para quem já concluiu mais de 75% do curso Essas pessoas não podem mais trocar de curso e nem transferir Se você já concluiu com o ProUni mais de 75% do seu curso Você não pode mais estar transferindo e nem trocando de curso E a respeito da minha opinião O que que eu acho O que que pode acontecer com essa questão do ProUni Com essas mudanças A concorrência vai aumentar O que que vai acontecer Então basicamente é assim pessoal Com certeza a gente vai ter mais pessoas participando Porque uma vez que você abre essa brecha Para essas pessoas se candidatarem Elas vão se candidatar Então consequentemente a concorrência vai aumentar O que que é a concorrência? A concorrência é o número de candidatos por vaga Então isso sim pessoal Isso com certeza vai acontecer A gente vai ter um aumento na concorrência Só que assim De acordo com aquela parte da medida provisória Que diz a respeito da classificação Seguindo aquela ordem de prioridade A gente vai ter prioridade Para aquelas pessoas que participavam do ProUni inicialmente Ou seja, o pessoal que vai estar entrando agora Ele vai ter menos prioridade a respeito da classificação Então como essas pessoas vão ter prioridade Basicamente para elas não vai estar sendo alterado muito Obviamente a gente vai ter que aguardar o edital oficial do ProUni Que vai ser divulgado no início de 2022 Onde isso tudo vai estar mais detalhado Vai estar detalhado como que vai ser feita a concorrência Como que vai ser feita a classificação Nessa medida provisória isso ainda não é detalhado Mas segundo o que consta na medida provisória Tem sim essa prioridade Então se tem essa prioridade E isso for confirmado depois no edital O que vai acontecer? As pessoas que concorriam inicialmente Quem era da rede pública E também quem era da rede privada com bolsa integral Essas pessoas vão ter prioridade Caso essas pessoas não fiquem com as vagas As pessoas que eram da rede privada E que pagavam Essas pessoas vão acabar ficando com as vagas Então seria basicamente isso pessoal Essas são as mudanças Que o ProUni trouxe para a gente aí Quando sair o edital E a gente tiver mais detalhes a respeito disso Ou quando a gente encontrar essas informações Quando a gente tiver uma divulgação mais precisa Dessas informações de prioridade A gente vai trazer aqui no canal para você Então por isso peço para você que deixe aquele like Para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube E apareça para mais pessoas Obviamente se inscreva e ativa as notificações Porque isso ajuda muito o canal Assim a gente pode continuar esse trabalho Trazendo conteúdos para vocês Então é isso Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço Valeu e até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto